Boa noite Silvia e boa noite pra você que acompanha o Cidade Alerta. Olha só, é isso mesmo, nós estamos aqui na central de flagrantes da Polícia Civil que fica na Cidade Jardim. E olha só, geralmente quando a gente vem pra cá, a gente vai contar histórias ali de problemas, né? Que bom que dessa vez é uma história diferente, é uma história que teve um final feliz. Tá aqui do meu lado o seu Zé Gomes, esse senhor aqui. Ele é o ponto central dessa história. Na noite de ontem, ele me chega aqui na central de flagrantes, num táxi, e aí ele vai procurar ajuda. Aqui, o Raimundo Lopes, agente de Polícia Civil, tava no plantão. Quando o seu Zé Gomes chegou aqui, todo esbaforido, falando que tava sendo perseguido, um negócio assim, foi um Deus nos acuda. Mas depois, como o Raimundo tem experiência de polícia, ele foi conversar e foi vendo que a história não era bem aquela. A história teve um final feliz, mas antes disso, muita coisa aconteceu. É ou não é, Raimundo? Boa noite. Boa noite, Silvia. Boa noite aos telespectadores. Pois é, esse senhor chegou aqui na central de flagrantes, num desespero, comunicando uma situação criminosa, com a qual eu comecei a perceber que tava em pânico. E eu acalmei ele, né, acalmando, até que eu consegui tirar a verdade dele. Eu percebi que ele estava totalmente perdido, havia saído do estado de São Paulo. Ele chegou aqui falando o quê? Que tinha sido vítima de sequestro. Com a conversa se prolongando, eu percebi que realmente não era sequestro. Ele estava com perturbação. Naquele momento, ele estava atordoado e eu procurei acalmá-lo. E quando eu consegui tirar algumas informações dele, consultei no sistema da Polícia Civil do estado de Goiás, não conseguia nenhuma informação sobre nada, nada, nada. Que levasse alguma informação sobre os seus amigos. Inclusive, consultei a Polícia Militar sobre algum sequestro, andamento, alguma coisa, também nada. Aí eu percebi que ele realmente era uma pessoa que estava desaparecida e procurei obter mais informações. Foi quando eu fui mexer nas coisas dele, pedi as coisas dele para que ele me desse mais informações, para que eu pudesse ajudá-lo em tentar localizar a família. E conseguimos um telefone de uma pessoa de São Paulo. Mandei a foto dele, a foto do documento. Pedi que ele gravasse um áudio para essa pessoa e mandei. E liguei, fiquei ligando a noite inteira para essa pessoa, a pessoa não retornou. Agora, amanhecendo o dia, eu tive a grata satisfação de atender a ligação dos filhos, dizendo que era filho dele e que estava preocupado que ele estava desaparecido sem nenhuma notícia. Durante todo esse tempo, já tem uma semana, desaparecido, pedindo para que nós segurássemos ele aqui na delegacia. E assim, nós tivemos a sorte de segurá-lo até que o filho, de imediato, veio no primeiro voo de São Paulo até Goiânia e fizemos essa entrega. Olha só, quando a pessoa tem aquele dever cívico, leva a sério a questão de ser um servidor público. Viu? Parabéns, Raimundo. Ele que poderia ter passado para frente essa bucha, digamos assim, esse problema, foi, correu atrás e aí chega a ligação lá de Carapicuíba, adoro falar o nome dessa cidade, lá em São Paulo, era o Tiago. O Tiago é filho do seu Zé Gomes. Passar o microfone para ele? Sim. Olha só, imagina a situação. Pelo que o Tiago estava me contando, o seu Zé Gomes se arrumou ali, né, tal, e falou que ia sair. Zeneiro queria ir lá para o Piauí, que é onde ele tem família, queria dar uma passeada lá. Sabe-se lá o que aconteceu, que ele acabou desiando de rota e veio parar aqui em Goiânia. Eu estava brincando com o seu Zé Gomes aqui, se eu ver, eu acho que ele veio atrás das meias bonitas, porque Goiânia é cidade das meias bonitas, como é que é, Tiago? Agora a gente brinca, mas na hora foi um desespero, né? Foi, na hora foi um baita susto. Na quarta-feira eu estava trabalhando, eu estava caminhando do trabalho. Aí, de repente, eu recebo a ligação da minha irmã, né, pegou e me avisou que o meu pai, de repente, pegou e falou que estava indo para o Piauí. Só arrumou a roupa do corpo, saiu todo arrumadinho, bonitinho, e foi. Foi destino a Piauí. Aí passou um, passou dois, passou três dias e nada dele chegar. Aí foi a hora que a gente começou a se preocupar, realmente, né? Aí começamos a divulgar nas redes sociais, entramos em contato com a Record, mandamos fotos, e foi aí que eu recebi a ligação do Charles, o advogado dele, falando que ele estava em Goiânia. Aí foi a hora que eu levei um baita susto, né? Falei, como assim em Goiânia, se ele estava indo para o Piauí? Aí foi a hora que o doutor pegou e avisou que estava aqui com ele. E você correu atrás de uma passagem de avião, cara. Sim, na hora foi aquele desespero, corri de última hora atrás de passagem de avião. Paguei uma fortuna, paguei R$ 2.600,00 na passagem. Pesado, né? Pesadíssimo, pesadíssimo. Ele já tinha se perdido alguma vez assim? Não, assim não. Ele já teve esses probleminhas de depressão, de tudo mais, mas ele estava ótimo depois disso. Ele fez tratamento, passou psiquiatra, passou tudo mais, e ele estava ótimo. E agora vocês vão voltar para Carapicuíba de ônibus? Exatamente, agora vamos voltar para São Paulo novamente. Mas a sensação primeiro de alívio e também de agradecimento, né? Com certeza, você é eternamente grato a todo mundo aqui que recolheu meu pai, acolheu ele, não deixou ele sair, sabe? Você é eternamente grato. Você, seu Zé, vai voltar para casa agora, tranquilo? Tá tranquilo, com a mente mais sossegada e agradeço a todos. Procuraram se esforçar para entrar em contato com meus familiares e me sinto feliz. Muito obrigado a todos. São e salvo, história com final feliz. Parabéns, Raimundo, para você, pessoal da Polícia Civil. Que bom aqui, fico muito feliz por você, Tiago, também você, seu Zé Gomes. Olha só que história, Silvia, com exclusividade. Um final feliz aqui na Central de Flagrantes. Começou com algo ali meio que diferente, né? Uma ocorrência, talvez um sequestro, uma vítima, mas depois foi tudo se encaixando e finalmente a coisa acabou bem. Agora o que a gente pode fazer é desejar boa viagem para eles e que eles tenham aí boas festas de fim de ano em família. Silvia. Obrigada, Branquinho. Obrigada de verdade. Gente, fico não dá nem para puxar a orelha, né? No pai da gente. Pelo contrário, a gente tem a Bíblia que fala que a gente tem que honrar pai e mãe. E assim tem que ser feito. Obrigada, Branquinho. Obrigada, menino.